E no exercício do amor ao próximo, no ar, semente do bem. Gente, deixa eu receber aqui a Josilene dos Tocos, de 36 anos. A Josilene, ela é moradora da Ilhinha. E aí, Josi? Tudo bem? É uma coisa linda. É um sonho conhecer você. Prazer também te conhecer. Você mora aqui na Ilhinha? Moro sim. Tudo bem com você? Você tem quantos filhos, Josi? Quatro. Quatro filhos. Vieram com você, seus filhos? Não, você tá só. Tá com os outros. Tá todo mundo juntinho em casa, te assistindo. Tá sim. Fala, Josi, o que você veio aqui no nosso Semente do Bem hoje? O que você veio solicitar para a nossa audiência pessoal de casa? Como é que eles podem ajudar você? Eu vim solicitar uma bicicleta para que eu possa ir para o trabalho. Você quer uma bicicleta para você ir para o trabalho? Isso. Você trabalha perto da sua casa? Pouco. Na ponta do farol. É, perto. E você quer essa bicicleta? É. Eu trabalho à noite. Aí pra eu vim, você viu? Aí, entendi. Você trabalha à noite, você entra em que horas? Eu saio às 11h30. Pego às 4h da tarde. Aí você pega às 4h e sai às 11h30. E você quer essa bicicleta para ser o seu transporte? Isso. Tá bom, então vamos esperar? Vamos esperar que na nossa audiência alguém me parece muito amoroso. De repente, esse mês, você ganhou aquela promoção maravilhosa. Tá afim de ajudar alguém. Gente, que a semente do bem é isso. É a gente trazer para o palco uma oportunidade de você que está na minha audiência ajudar. Aí você vai dizer, Paulinha, se eu podia ajudar, eu posso ajudar. E eu ajudo. Mas a minha intenção aqui é de fazer o elo. Te dar essa oportunidade de você ajudar alguém que está precisando. De repente, você olha e se identifica com a história dela. Quantos anos você tem? 36. 36. Então, de repente, você é uma mulher que tem 36 anos, também tem filhos, também é mãe, trabalha. Fica se imaginando no lugar dela. Precisando desse transporte. Liga para cá. Tá aí na sua telinha, telefone da nossa produção. Para você ajudar, a gente tem duas horas, né? Talvez a gente consiga, né, gente, essa bike. Amara, quer mandar um beijo para alguém? Quero mandar um beijo para toda a equipe do Frango de Ouro e para os meus filhos que estão em casa me assistindo. Um beijo, dá um beijo. Prazer. Deus te abençoe, tá? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Simbora? Olha, aqui a semente do bem de número 2 é a Leidiane Maria. Ela tem 33 anos. É do Angelim. Tudo bem, Maria? Como é que você está? Prazer. Cadê meu abrador? Está com medo de mim, é? Pode. Tem que chegar, tem que pegar, abraçar. E esse aqui, quem é? Como é o nome dele? Davi Cris. Ele é o quê, senhor? Meu filho. Seu filhinho, você tem quantos? Tenho cinco. Sim. Pode chegar aqui perto de mim, ó. O povo fica longe, o que é isso? Tem que ficar perto. Fala o que você veio solicitar para a nossa audiência hoje. Material de unha para trabalhar, uma cesta básica. E eu queria poder arranjar o menos dinheiro para me pagar meu aluguel, que está atrasado. Está atrasado. Você mora de aluguel. Aonde você mora? No Angelim. No Angelim. E qual o valor do seu aluguel? É, 400. E você está atrasado há muito tempo nesse pagamento? Está há dois meses. Dois meses. De luz, eu estou com cinco contas e não tenho como pagar, porque eu sou desempregada. E o pai dele não me ajuda. Estou até na justiça com o pai deles e ele não me ajuda de jeito nenhum. Então você está precisando de uma ajuda geral, né, Leidiane? O aluguel e o material, como poder trabalhar. Gente, vocês estão entendendo? Ela quer o kit de material, Chibé, para ela se tornar manicure. Você já é manicure profissional. Então você quer o material... Ai, Chibé... Isso aí, não Chibé, isso aí eu vou conseguir para ela. Tem alguém na audiência que queira ajudar? Porque, gente, eu fico enlouquecida. Por quê? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu fico muito feliz quando a gente pode estar ajudando as pessoas, sabe, gente? Tirar o olho do umbigo. Tem gente que fala assim, ah, tá lindo, eu vou estar colocando as pessoas para pedir para a gente. Não é pedir para vocês. Não preciso pedir nada. Eu podia fazer. Mas o que eu acho maravilhoso, já tem alguém na linha? O que eu acho maravilhoso é o seguinte, é a gente poder fazer alguma coisa para alguém. Porque, às vezes, você está no seu dia a dia, na sua correria e não tem essa oportunidade. Sabe? Você, caramba, eu preciso tirar um pouco o olhar sobre mim mesma e olhar para o lado. Tem uma pessoa ali que é a Leidiane, está precisando do materialzinho para fazer manicure, e para manter a casa dela. Vamos ajudar? Prazer. Quer mandar um beijo para alguém aí? Não? Ó, vai. A luz está absorvendo muito. Eu tenho que ir para frente, se eu estiver. Quem mais agora? Nós temos aqui a Ju. A Juliana Diniz, que é da Coab. Teto, se eu estiver. Oi. Oi. Como é seu nome? João Vido Caval Diniz. Nossa, meu Deus, que voz linda. Como é seu nome? João Vido Caval Diniz. João Vido Caval Diniz, gente. Para não deixar a dúvida. Você tem uma voz muito bonita. Você vai ser locutor de rádio quando você crescer? Quando eu crescer, eu vou... Eu quero ser super-herói quando eu crescer. Você quer ser super-herói? Oi, toca aqui. Pois é, me dá um beijo à tia. Dá, dá um beijo. Ai, deixa eu falar com a mamãe. Tudo bem, querido? Seja bem. Fala. A Ju é da Coab. Está grávida de oito meses. Menina. Dá pra ter, hein? Meu filho nasceu de oito meses, o Lucas. Foi. Você tem quantos? Quantos filhos você tem? É só ele e ela agora. Agora é uma menininha? Que coisa linda. Já escolheu o nome? Maria Júlia. Linda, Maria Júlia. Parabéns. Bom, gente, olha. A Ju está solicitando. Ela está grávida de oito meses. Solicita o enxoval. Ai, gente. Quanta coisa linda que tem de bebê pra gente comprar. Ela está precisando de tudo, Ju. É, do enxoval, o berço também. Aí, por enquanto só. O berço e o enxoval. Você trabalha em quê? Eu trabalho, sou recepcionista do Banco do Brasil. Recepcionista do Banco do Brasil e está precisando dessa força, gente. Do berço. De repente, aquele berço, seu filho já cresceu. Você não quer ter outro, ela não vai guardar o berço em casa que vem outro filho. Você não quer mais, então libera esse berço. E pra Ju, que está vindo a neném dela, a Maria Júlia. E está precisando muita gente. Eu gostei tanto de você. Mas é mais querida. Oi? Porque quer dançar aqui. Quer dançar? Bota uma música aí. Qual a música que você gosta de dançar? É... Maria Júlia. A música que você quer dançar? É... Qualquer uma. Ana Júlia. Pode ser um funk. Pronto. A mamãe está dizendo que é um funk. Deixa eu ver, vai. Solta aí, DJ. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. O que você quer? Fala. Você que vai dançar. Escolhe o que você quer fazer. É... Eu quero mais é dançar. É dançar, gente. Poxa vida. Vamos botar uma música aí. Vai, 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 vai. Uh! É, próxima vez que mexe pra mim. Quem tá presente. Faz uma viagem ali. Fica loucão nesse jogo pra gente. Avalia sim pra ela. Avalia sim pra ela. Vai, vai com o bumbum. Bem com o bumbum. Mexe o bumbum. Vai, mexe o bumbum. Vai, mexe o bumbum. Vai, mexe o bumbum. Vai com o bumbum. Vai, mexe o bumbum. banca, 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 banca. Uuuuuh! Fica linda. Obrigada, Ju. Tchau, meu amor. Que adorou você. Vamos esperar, né? Ju, aguarda aí, tá? Se Deus quiser, o pessoal de casa vai colaborar pra gente fazer esse trabalho lindo. Vem comigo Bom, agora finalmente nós chegamos Deixa eu ver se eu tiver o resultado aqui do nosso Semente do Bem Vão ver o que aconteceu? Olha que maravilhoso, Semente do Bem Olha os voadores de hoje Eu preciso saber pra quem é, né, Estibé? Não tá explicando aqui Nós temos aqui o Jean Carlos Ah, o Jean Carlos, representante do Energético Vulcano Doa a bicicleta para a Dona Josilene dos Santos Cadê a bicicleta da Josilene? Já tá aí? Josilene! Toca aqui Você ganhou a sua bicicleta É Muito obrigada Imaginava que ia conseguir assim, rápido Sabe que ia derrubar um pouquinho Que maravilhoso, olha aqui Muito obrigada, Jean Carlos Viu, Jean? Que maravilhoso Aí, energético Vulcano Um abraço, viu? Muito obrigada Que Deus possa abençoar muito você Quer mandar um beijo Quer mandar um abraço pra ele? Só quero agradecer Muito obrigada Que Deus abençoe ele Amém? Um beijo no seu coração Dá um beijo em mim, né? Um beijo Deus te abençoe Moradora da Ilinha Olha, gente Atrevida Cosméticos Do kit de manicure Conseguimos Olha aqui, gente Atrevida Cosméticos Do kit de manicure Para a Lidiane e Maria Do Angelim Tá feliz? Obrigada Olha aqui Já recebe Leva o seu kit Agora, ela pediu mais do que? Uma cesta Cadê a cesta? Eu quero... Cadê a cesta? Eu quero dar a cesta pra ela Isso Entrega a sua cesta Quer mandar um beijo pra alguém? Não Então me dá pelo menos um abraço Vai Aí a gente conseguiu mais o kit Só uma parte, tá? Já tô sabendo que vai ter mais coisas E olha, gente E... A loja Mundo do Bebê Do kit enxoval Para a Ju Diniz E tem mais Tem mais Olha aqui, gente Vamos ver aqui Ai, gente Sinceramente, vocês me matam com isso aqui Eu não consigo ler Olha isso, Melo Lê, lê Olha só Para a gestante A Ana Carolina do São Raimundo Doou um colchão E o Edilson da Estrada de Ribomar Doou uma banheira pra menina E um berço, tá vendo? E um berço e a banheira E um berço também Olha isso E aqui a cesta Era da nossa amiga ali A nossa amada ali A cesta Então é isso, né? Conseguimos tudo? Conseguimos Amada, tá feliz? Muito feliz Maria Júlia conseguiu tudo Tá feliz também? João Vitor tá feliz também Dá um beijo A tia Paulinha Dá um beijo no seu coração E Amada, você quer mandar um beijo Com alguém mais? Mandar um beijo pra minha família Pro meu marido Pra família do meu marido Que estão me ajudando Direta e indiretamente Com a gestação Eu tô muito feliz Muito obrigada Dá um abraço Beijo Vai com Deus, tá? Prazer Tudo de bom Beijo